E eu tô assim, ó, minha hora chegou, galera. Eu era meio que sozinha. Pra mim é muito melhor morar aqui, porque... Só porque você é assim, pareça, sabe que o Davi vai ser da praia. Não, com certeza, ele já é. Moro no Rio, tem dois anos. Acho que eu fui três vezes na praia. Isso é indiscutível. Não tem, não tem, não existe. Feliz dia de hoje, meu povo! Mais um MTVG começando. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial pra vocês. Vocês sempre me pedem nos comentários. Só que agora ela é mamãe. Minha amiga linda, maravilhosa, perfeita, gostosa, Gabi Brandt! Ai, que saudade, cara! Então já conta pra gente, como é que tá a sua quarentena? A gente tá na quarentena já tem um bom tempo. Tem um monte de criança, várias coisas pra fazer. E cada dia é uma coisa diferente. Onde a gente corta o cabelo, a gente surta, sei lá. A quarentena tá pegando o pessoal. Amiga, a gente sabe que você é do interior de São Paulo, né? Morou um tempo aqui em São Paulo e agora você foi pro Rio. Tipo assim, na real eu já morei em vários lugares, né? Quando eu comecei a pensar em morar em São Paulo, a única amiga que eu conhecia que morava era a Gabi Brandt. E eu ficava na casa dela, tipo, eu e a Mareu. E a Gabi, ela não aparecia mais lá. Ela ia lá, ficava um dia em Rio de Janeiro. Conta pra gente qual é a maior diferença de morar em São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito mais visualmente agradável. Praia, tem paisagem. O pessoal de São Paulo também é mais correria. Eu moro no Rio, tem dois anos. Acho que eu fui três vezes na praia. Mentira. É algo. Então, o meu lance é mais areia. Eu gosto muito de areia. Só porque você é assim, com areia assustada, que o Davi vai ser da praia. Não, com certeza ele já é. Eu levei ele na praia, cara. Eu falei, cara, o Davi vai assustar. Aí eu tô lá, botando o pezinho dele na água. Por isso, ele amou areia, tá? Ele come areia, tudo. E aí, ele tava botando o pezinho na água. Veio uma onda, mano. Eu tava sentada com ele no colo. Molhou o meu cabelo. Você imagina o que que não molhou ele? Levantei ele assim, falei, meu Deus. Super Nani, corre aqui. Aí eu levantei ele assim, olhei pra ele. Ele tava, amiga, passando mal de rir. Ele tava rindo muito. Falei, mano, o garoto gostou de tomar caldo. Amiga, se fosse pra você escolher uma cidade. São Paulo e Rio de Janeiro. É óbvio, é Rio de Janeiro sempre. Por diversos motivos. Primeiro, São Paulo tem muito trânsito, velho. Eu odeio trânsito. E amiga, agora conta pra gente também qual foi a melhor parte ter ido morar no Rio de Janeiro. Em relação à cidade aqui é mais, como eu posso dizer, acolhedora. E em relação a onde eu morava, eu era meio que sozinha. Pra mim é muito melhor morar aqui porque tem uma família grande, tem um monte de criança. Nossa. Ó, uma das coisas que mais tem diferença são palavras diferentes. Eu vou fazer um quiz com você pra saber se você já é mais carioca ou se você ainda tá paulista. É bolacha ou biscoito? Na teoria, é biscoito porque tá escrito na embalagem. Mas pra mim vai ser sempre bolacha. Pra mim, tudo é biscoito. Da hora ou maneiro? Ai, eu acho que maneiro. Eu já tô no da hora. Mano ou mermão? Mermão. Eu já peguei muito mermão. Desde Brasília eu só falo mano. Tudo é mano. Mano do céu. Eu uso o mermão como uma desculpa pra usar o sotaque carioca, o R puxado. Porque mermão não ia dar certo. Você perdeu esse sotaque aí? De interior? Não, amiga. Ainda tá. Eu tô lutando contra isso, tá? Não que eu ache feio. Eu acho bonitinho. Mas eu acho tão lindo o sotaque carioca que eu queria tanto falar assim. Aí eu uso a desculpa de que eu preciso falar carioquês pro meu filho carioca crescer aprendendo esse sotaque. Mas é mentira, porque eu quero falar mesmo. Quando você tá meio irritada, você fica bolada ou pistola? Gente, eu amo essa palavra pistola. Eu falo bolada, assim, porque se eu falar pistola, ninguém entende. Pizza calabresa com queijo ou sem queijo? Isso é indiscutível. Não tem, não tem, não existe. A pizza sem o queijo embaixo da calabresa, né? Que se for assim, eu vou lá na cozinha, eu pego um pão de forma e boto uma calabresa em cima, gente. E ketchup na pizza, pode? Eu acho que pode. Não, pra mim não tem pizza sem ketchup. E maionese, eu boto também. No trânsito, é farol ou sinal? Farol. Farol é o quê? Do rio? Eu não sei, eu aprendi farol lá no interior. Cachorro quente com purê ou com ovo de codorna? Ovo de codorna, gente, como assim? Depois do parabéns, amiga. É pique ou é big? É big, gente? É pique, óbvio. Pique. É porque na verdade, eu canto, é pica. É pica. É rola, é rola, é rola. Você cumprimenta com um beijinho ou com dois? Cara, eu tenho um problema aqui até hoje por causa disso, você acredita? Porque eu não consigo acostumar. De jeito nenhum, deixa a pessoa no vá. Hoje em dia, você prefere biscoito globo com mate ou pão na chapa com café com leite? Gente, pão na chapa com café com leite pra sempre. Inclusive, o biscoito globo pra mim foi uma grande decepção. Eu achei ele meio sem gosto. É biscoito de polvilho, né, minha? Só que o biscoito de polvilho que eu como normalmente, ele é mais salgadinho. O biscoito globo parece que ele é meio doito de polvilho. Ele faz crack e o biscoito globo, ele faz fum. Amiga, muito obrigada por ter participado do Emity Beach. Tem muito tempo que as pessoas pedem você aqui. Inclusive, pra quem não sabe, ela ia participar uma vez. E agora a gente tá juntas, mas juntas à distância por aqui. Beijo pra vocês. Obrigada mesmo. Me chamem sempre, porque virei sempre. É isso, meu povo. Mais um Emity Beach terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo Emity Beach. Agora conta pra gente como é que é ser mamãe, amiga. Ah, amiga, é tudo, né? Ainda mais mãe do Davi. O Davi é perfeito. Mas, ó, posso falar? Eu tô me dando muito bem. Eu tô me dando muito bem. Porque o Davi nasceu a cara do pai dele. A cara, cuspido. Cuspido. Só que agora ele tá igual eu. E eu tô assim, ó. Minha hora chegou, galera. Meu momento, tá? Eu tô me dando muito bem. Eu tô me dando muito bem. Eu tô me dando muito bem. O que é isso?